Olá pessoal, boa tarde Aqui no Angical, no interior Norte do Piauí, município de Piracuruca Saindo de uma chuva e se preparando para outra Eu tenho um horário vago agora à tarde Nas aulas, né, que coleciono aqui Então, foi para fazer um disparo, mas não pode E vendo ali uns vídeos Boa tarde para todos Vendo ali uns vídeos do Edvaldo, de Minas Gerais Ensinando a melhorar o gatilho da B12 Como também da Rossi Johnny Já tem um vídeo que foi colocado por um amigo nosso também Na internet, no Youtube Mas eu vou juntar os dois, tá Todas as informações que eu tenho Vou juntar os dois para que os atiradores possam se beneficiar Estou preparando aqui um local para me fazer meus tiros a 10 metros Mira aberta sem apoio Entendeu? Vai dar certo aqui Então eu vou Eu vou preparar esse material E vou colocar aqui Para que mais outros e mais atiradores Possam se beneficiar Aí com os conhecimentos do Edvaldo Inclusive ele faz pistola de PCP Faz carabina de PCP Claro, ele me disse que não faz para comercializar Faz para uso, né Mas em relação à questão dos gatilhos Muitas pessoas podem tirar proveito Porque até mesmo as dimensões das peças Que precisam ser fabricadas Ele ensina como fazer Tá bom? Tudo de bom para vocês Vamos para os vídeos deles aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Está em torno de uns 400 gramas o peso desse gatilho.